Salve, salve, aqui quem tá falando com o Gamer, seja muito bem-vindo, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Esse vídeo que eu tô começando por ódio da Garena, rapaz Sabe o que é, rapaz? Porque eu fui banido, é meu parceiro, eu fui banido Como você pode ter visto aí, cara, eu fiquei aí dois meses sem jogar esse jogo aqui Porque, calma aí, já tem um... Ah, você vai... É, deve ser boot, cara Eu tava no ódio, cara, da Garena, porque eu fui banido, né? Até parei de jogar o jogo Mas, cara, eu já tô de volta, tranquilo, mas agora eu tô da rasta Por quê? Por quê, cara? Eu tô evoluindo uma conta nova Se você for ver, eu tô no prata, cadê? Onde é que dá de verdade? Dá de verdade não, né? Que eu tô jogando no modo suave aqui também Cara, eu tô jogando no prata Eu tô no prata, meu irmão Quem é que pleno no 2024 joga no prata? Na patente Prata, acabei de sair de bronze, cara Então, eu tô reerguendo uma conta nova, beleza? Não tenho nem personagem Fazer tendência, só tem esses quatro aqui Pra formar habilidade Cara, quase que eu não tinha habilidade nem pra jogar, né? Olha aqui, ó Esse aqui é o primeiro, né? Que é o do... Eu me esqueci até o nome dos personagens, pô, né? Mas, olha ali, ó, tem a Moco também ali Tem a Géssia Biscudo, que é o Antônio Aí tem o Wendrell E o primeiro ali é o Shiro, Shiro, sei, eu também, eu também assim, cara Beleza? Aí, cara, eu fui banido, né? Você talvez já saiba, talvez não Você acompanha o canal E, cara, injustamente, beleza? Eu fui banido e, justamente, a Garena praticamente, ó, falou, não, já era, você vai sair daqui Eles me deram a banição de reembolso Você sabe aquelas banição de reembolso? Na hora que eu não gastei nenhum diamante deles E eles botaram o diamante negativo na minha conta Então, o que é que eu tenho que fazer pra voltar a rolar? Eu tenho que pagar os caras por um negócio que eu nem gastei Tá ligado? Tá só eu ver como o negócio é pesado Como o negócio é ruim Então, eu tô de volta aqui na força do ódio Pra subir uma conta Subir uma conta aqui do zero, beleza? Que a conta aqui tá tudo zerada Comecei no nível zero Acabei de, acabei de desbloquear a ranqueada Pra você ter uma noção E tô jogando aqui E quero voltar a gravar vídeo De como subir na ranqueada Mas você acha? Eu vou te perguntar aqui Opa, tem um cara bem aqui doido Eu ia me rodar bonito Que eu ia atirar no outro E aí, meu parceiro? Entra aqui, rapaz Bora conversar Então, como eu tava falando Eu tô Se eu for gravar vídeo De como subir na ranqueada Ai, se embora também, boteco Se eu for gravar vídeo De como subir na ranqueada E os caras me veram lá em prata Ninguém vai tá nem pra dica não, doido As dicas podem ser as melhores que tiverem Você acha que Você ia acreditar em mim Se ia acreditar em alguém E em mim Talvez você acreditaria Que você já sabe Que eu já peguei desafios Nesse jogo e tal Mas, cara Você acreditaria em alguém No prata Ensinando como pegar mestre Como pegar desafiante Provavelmente não Então eu tô subindo Eu vou pegar ali Mais ou menos Mestre, beleza? Mestre Pela primeira vez De novo Beleza? Pela primeira vez De novo Primeira vez nessa continha aqui E aí sim Eu vou começar a gravar Então você acalme, rapaz Você que tá aí Com saudade de vídeo Como pegar mestre Como pegar elite E tudo mais E tudo menos Tá ligado? Esses bagulho aí Cara, vai ter sim Beleza? Vai ter sim Calma, meu parceiro Calma Se senta Espera um pouquinho Que vai dar certo E, cara, tem muito cor nova Muita bagaceira Aqui Muita cor boa Você se inscreva no canal Se você não quer perder os vídeos Que vai sair De como evoluir na ranqueada Vai sair vídeo Não vai sair tanto Quanto tava saindo antes Beleza? Eu vou dar uma Eu vou dar uma descalada Eu vou dar uma Uma freada Beleza? Uma freada aí Calma Não precisa de exagero Não vou fazer um Dois vídeos por dia Igual tava fazendo antes Manda calma, cidadão Manda calma Do gafanhoto Bora, bora Fazer ali Um vídeo sim Por semana Dois por semana Três por semana No máximo Tranquilo Três por semana No máximo Pra dar tempo De você aplicar a dica Eu vou me esforçar Vou trazer uma dica Legal Beleza? Vai ter menos vídeo Mas vai ter uma dica legal Então, cara Eu fui banido Lá no final do vídeo Você vai conseguir ver Que eu tô em prata Tranquilo Você vai conseguir ver Você deve estar vendo Pela partida Olha isso Primeira safe Já tinha 20 vivos Segunda safe Já tem 15 Daqui a pouco Tem dois vivos E a safe desse tamanho Desse tamanho E aqui O negócio É meter Ruxadão mesmo Eu vi que tem Umas coisinhas novas Mas nem mudou Praticamente nada E, cara É interessante Você passa um tempo Sem jogar Você não desaprende A jogar não Faz um experimento Fica aí Uns três meses Sem jogar Você não vai desaprender Quando você voltar Você vai estar Crack do mesmo jeito Porque Isso aí se chama Memória Muscular Beleza Memória Muscular Basicamente Os seus músculos Os seus dedos Os músculos Controlam os seus dedos Vão se lembrar Dos movimentos Que você fazia Então você não vai desaprender Olha 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 Isso aqui A movimentação Do cara Que tá há dois meses Meu irmão Você joga Essa bagaça aqui Tranquilo Vamos Vamos Pegar essa caixinha aqui Pegar a lute Tranquilo Então Cara Eu fui banido Injustamente E isso atrapalhou Bastante Por quê? O que que aconteceu? Eu fui banido Eu fui pegar a conta de inscrito Conta de inscrito Não tem meu nome Aí já começa Já começa A ferrar Meu parceiro Porque o cara Entrando no meu vídeo Aí o nome não tá Beleza Essa continha Eu já arrumei Botei K1Gamer Certinho Continha de nube Continha nubezinha aqui Mas ela vai evoluir Beleza Cara Eu não faço questão Nenhuma Nenhuma pra pagar A garena Pra pegar minha conta De volta Nenhuma Beleza Eu vou pagar nada Meu irmão Eu não faço questão Nenhuma De pagar Pra pegar minha conta De volta Mas K1 Eu tô contra a gemada Meu irmão Não tô me importando não Rapaz Eu não vou pagar Mais nada não Beleza Se me desse de graça Aí beleza É o direito Era meu direito Ter a conta Mas como Como eles tiraram Meu direito E baniram Justamente Aí meu parceiro Aí é outra coisa Aí eu não vou Contribuir com injustiça Eu não vou Beleza Cara Se pode até vender A conta Se pode até vender Você tá disposto A comprar Comenta aí Meu irmão Comenta aí Passa o Instagram Que a gente conversa Se estiver disposto A comprar a conta Beleza Eu vendo Beleza Eu vendo A conta Se 60 milhões De mestre Não sei o que Ou não Beleza Sai daqui Doido Você maluco Esse aqui é Play Eu tô ferrado Cai na mina Aí doido Cai na mina Senta na mina Aí doido Toma bomba Na cara Toma bomba Na cara Ah Ah Parceiro É Meu amigo Eu ainda conheço Eu ainda sei Ferrar um cara Eu ainda sei Fazer kill Beleza Então tamo Tamo Né Fresquinho Opa Que isso Parece que eu voltei Melhor do que eu tava Não Calma Tem uma mina Até Do nada Eu caí na minha mina Xabau Morreu Já foi Acabou Não Isso não vai acontecer Porque Eu não vou deixar isso acontecer Vou pegar aqui Muitas coisas Blá 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 E blá 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 E tudo Bora pra cima Meu irmão Lá vai Lá vai É o gato Puxa Puxa É o gato Que nada Rapaz Lá vai É o ninja Lá vai É o K1 game Meu irmão Rapaz Tu começou a jogar Jogo em 2024 Tô vendo aí Você cara Você começou a jogar Jogo em 2024 Comecei a jogar Esse jogo De 1924 Sai da é Rapaz Ainda usa a Sony Rapaz É muita falta De Muita falta De respeito Com os mais velhos Com os mais experientes Né cara Pois então Desde 1924 Foi boa Isso aí foi boa Mas bora Continuar aqui Ó Personagenzinha Do escudo ali É bom Né Escudinho top Até que os personagens Que tá dando conta Do recado Não tem nenhum personagem Habilidade ativa Mas K1 Como é que você vai jogar Assim meu amigo Comigo não tem frescura Não rapaz Eu vou jogar Do jeito que der Ah Seu maluco Você tá ficando Doido Meu amigo Você tá ficando Doido Você tá me marcando Rapaz Você não sabe Quem é que você tá Marcando Até que a pouco Você vai descobrir Beleza Rapaz Comente aí Você ainda assiste Mundial Você ainda assiste Mundial de Free Fire Eu vi que Cara Nos últimos mundiais A visualização Baixou Muito Mas tipo Muito mesmo Não vai nem sair Do carro Pai de mulecagem Pai de mulecagem Eu tô ruim Só pra dizer De carro Eu tô pensando Que eu sou Também O que O homem de ferro Tome na cara Beleza Vai puxar uma granada Ele vai pra lá Toma na cara Beleza Tomou na cara Tomou Foi Analógico Cozina Bora ser analógico Então Doidão O cara é doido Não Tranquilo Então Como eu tava falando Comente aí Você ainda assiste Mundial Mundial de Free Fire Já vai ter Mundial Tá chegando Mundial É meu amigo Deixa o like Já clica Nesse vídeo Tá na sua tela Tô te falando Que eu vou subir Essa conta Olha aí Prata Você tá duvidando Que essa conta É iniciante Não calma aí Que eu vou te mostrar Aqui a minha skin Eu vou te mostrar Aqui o nível Da humilhação Que a galera faz Prata 2 Tranquilo Olha isso Subiu nível Nível 7 Pega Galera Nível 7 Meu amigo É rapaz É só eu mesmo Pra pegar um nível Desse Em 2024 Presta atenção Aqui Olha isso Olha esse histórico Não tem nada Isso aqui Tá mais vazio Meu amigo Isso aqui Tá mais vazio Do que Do que Coração da morena Ah Piada Miserável Beleza Não Bora voltar aqui Como é que volta Aqui Free Fire Beleza Eu voltei aqui Olha isso aqui Pega isso aqui Pega esse cofre Cauã Cauã Calma aí Calma aí Faz vídeo aí Da conta Faz vídeo Da conta Gemadora Pega a conta Aqui Mostra a tua Conta aí Mostra lá O vídeo Da 2 segundos O boné Negócio Que eu não sei Nem o que é Aqui O óculos Só esse óculos Sofre Camisa Só essa Aí ó Você tá vendo Que sapato Meu irmão O outro Que tem É de iniciante Que se pá Até mais bonito Se pá Até mais bonito O moletomzinho Do que esse negócio Essa fuleiragem Aqui Não Tranquilo O nome É Zé Charminho Por um momento Eu li ali o nome Eu pensava que era Zé Carrinho Eu ia ficar doido Zé Carrinho Se tivesse uma roupa É do Zé Carrinho Não Mas É só esse conjunto E aí Gostou Gostou aí Gostou da conta Pois então A gente vai evoluir Essa conta Beleza Galena Baniu Mas não vai ficar assim Não Tamo voltando Com tudo E clica No seu visto Na sua tela Eu tô te esperando lá Até a próxima Fui